Fala aí galera! Beleza? Rick Brazuca na área. Este é o Controle Pro. Pessoal, queria mostrar um pouquinho hoje para vocês do meu setup, ou seja, dos equipamentos que eu utilizo aí para fazer os meus livestreams para fazer as minhas edições de vídeo e o cenário, um pouquinho do meu cenário novo, aliás, dos meus vídeos para vocês, beleza? Vamos começar aqui ó, vamos aqui, começando aqui nesse nichozinho que eu coloquei aqui no meu canto, no meu canto direito, que ele aparece em algumas gravações aí, então eu tenho aqui ó, jogos de Xbox 360, umas canecas bem transadas, bem legais, umas eu fiz um tempo atrás, tem aqui os jogos de Xbox, tudo as mídias físicas, é claro que hoje tem um monte de mídia digital, então eu tenho bastante coisa no console, né? Aqui eu tenho alguns bonequinhos, esse aqui é bem legal, que é da Funko Pop, é o do Titanfall, cara, bem legal, eu tenho até um soldadinho que vai dentro dele, tem aqui, não vou explicar muito os bonecos, mas aqui é um Ghost, aqui é o Heisenberg lá do, daquela série Breaking Bad, beleza? Aqui eu tenho um, uma miniatura do Iron Maiden, do The Trooper, que é bem rara, faz 10 anos que eu tenho essa miniatura e eu já descobri que agora ela é um item raro. Bom, aí tem alguns bonequinhos, aí a última moto do Valentino Rossi, campeão, de 2009, da MotoGP, eu sou muito fã de MotoGP, tenho aqui o Marcos Phoenix, do Gears of War, e o Scorpion, do Mortal Kombat, tenho aqui mais umas canecas e tal, tenho aqui uma cestinha, eu deixo meus carregadores e pra cima não tenho algumas bagunças que eu deixo, beleza? Bom, vamos aqui pro nosso setup, galera, setup. Bom, vou começar aqui, ó, pelo meu, pra abrir a minha máquina, o meu PC, que eu faço as edições de vídeo, nele eu tenho aqui um Core i5 de Skylake, eu acho, se não me engano, tenho uma GTX 970 e tenho 16GB de memória da Corsair, beleza? Eu acabo usando mais pra fazer edição de vídeo do que pra jogar, eu acabo nem jogando. Bom, aqui tá o meu setup, meu setup, é difícil esconder fio, quem é gamer sabe que tem muita fiação, tem fio pra caramba aí atrás, mas eu tenho aqui uma placa de captura da Avermedia, uma LGP Lite, que eu uso ela pra fazer umas capturas, às vezes eu tento fazer umas lives, mas ela tem um pouco de atraso, então não é muito legal. Tenho usado aqui um teclado e mouse da Logitech sem fio, que é menos fio, né? Porque já é fio demais. Bom, eu tenho esse monitor da Philips, que é bem legal, esse monitor, eu tenho um unboxing deles no canal, uma análise, é bem legal esse monitor, tela IPS, ele é bem nítido, é bem legal mesmo e tem muitas saídas atrás, além de caixas de som próprias, beleza? Bom, aqui eu tenho uma Logitech Full HD, né? A C920, uma baita câmera, muita gente usa, muito youtuber famoso usa essa câmera, ela é bem legal. Aqui tá a Playstation Camera, aqui em cima tá o meu PS4, PS4, esse PS4 galera, é do primeiro lote de PS4 que saíram em 2013, porque ele foi lançado nos Estados Unidos e Canadá em 15 de novembro, no dia 17 de novembro um colega trouxe pra mim esse PS4, então é do primeiro, primeiríssimo lote dos PS4, dessa nova geração. Bom, aqui eu uso uma, eu tenho usado uma, uma TV 4K de entrada da Samsung, uma MU6100, eu uso ela como segundo monitor, pra jogar e pra assistir filme, às vezes, ela é bem legal, eu uso aqui também, ó, uma caixinha de som bem legal, que essa aqui vai pra todo lado comigo, que é uma JBL Charge 3 original, tá galera? Não é aquelas falsetas que os caras vendem por aí não, que é uma porcaria, beleza? Essa câmera aqui é pra fazer algumas lives do Xbox, é uma HD, é uma HD da Logitech, roda em 720p, é HD, bem legal. Aqui, boa, tem um laptop que minha esposa usa normalmente pra trabalhar e tal, alguns trabalhos nossos de casa. Aqui tá meu Xbox One X, vocês já viram aí que eu comprei lá na Tag Game, lá na Santa Ifigênia, tá aqui um carregador, tá o controle, um carregador da Dream Gear, esse carregador é bem, bem ruimzinho, tá galera? Essas baterias duram máximo uma hora e meia. Tá aqui meu headset HyperX Cloud 2, já tem review lá também no canal, é um headset muito bom, de ótima qualidade, beleza? Bom, passando aqui, impressora, tal, a bancada, vamos pro outro lado da bancada aqui, tenho esse monitor que eu usava como segundo monitor, que é o Samsung, é um T240 HD, Sync Master, que bem legal mesmo, 24 polegadas eu usava de segunda tela, como eu tô usando a TV agora, eu não uso mais, beleza? Aqui eu tinha, era um dockstation da T, com som fantástico, japonês, porém não tem bluetooth, é uma pena, tô até tentando vender ele, mas o pessoal hoje quer tudo bluetooth. Bom, tem mais uma camerazinha aqui da SJCAM, essa que eu tô gravando é uma SJCAM, e aqui tem o meu drone que eu nem usei ainda, vou tentar usar ele hoje, o meu Spark, beleza? Bom, vamos olhar aqui em cima, bom, umas miniaturas aqui, um Apache, bem legal, tem esse cara que eu esqueci o nome dele, mas é do Bulletstorm, um jogo bem legal, um FPS bem legal, diferente, tá aqui uma tríade do Star Wars, MotoGP, moto do Jorge Lorenzo, campeão de 2010, como eu disse, sou muito fã de MotoGP, aqui tem um capacete de alguns campeões, Mark Marks, 2013, Casey Stoner, 2011, Jorge Lorenzo, 2012, e Valentino Rossi, 2009, último campeonato do Vale, o nosso Valentino Rossi. Bom, galera, aqui ó, tem umas placas decorativas, vocês veem aí de vez em quando, não sei se vocês conseguem ler, né, nos vídeos, mas tá aqui umas plaquinhas bem legais, que eu compro lá na Joker Store, loja do meu amigo Daniel, lá no centro de São Paulo, na Galeria do Rock, beleza? Aqui tem mais umas plaquinhas, beleza? E a última coisa que eu quero mostrar, é claro, tem uma cadeira ali, normal de escritório, que eu sempre tive, muito boa também, mas essa cadeira aqui, uma Corsair T1 Race, essa cadeira, eu não fiz o review dela ainda, pessoal, mas eu farei, é uma cadeira bem legal, tá aqui ó, embaixo o relevo, o nome Corsair, essa cadeira é bem legal, ela tem um acabamento muito bom, muito bom mesmo, vale a pena conhecer essa cadeira, beleza? Pessoal, então é isso aí, esse foi o meu setup, espero que vocês tenham gostado, tô usando uma câmera mais com olho de peixe hoje, uma action cam pra pegar, até eu dar uma visão mais geral e ampla aqui do meu local de gravações, meu cantinho que eu gosto pra caramba, que é meu escritório, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu likezinho aí, que ajuda bastante o canal, se você não é inscrito, por favor se inscreva, sempre temos novidades aí, eu tenho uns vídeos bem interessantes, e é isso aí galera, grande abraço, valeu e... Fui!